A CIDADE NO BRASIL 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 Cheira mais isso também Olha lá teu filho e tudo embora Tchau E aí E aí Olha, tá passando a hora do pai dessas crianças ajudar, né? Porque a gente tá sobrecarregado, tu percebe isso? Percebo, né, mãe? Mas a situação é complicada pra caramba. A gente precisa de ajuda de alguma forma, né? É, não tem nada mais certo do que isso, né? Afinal, de qualquer forma, ele é o pai. Eu vou dar uma ligada pra ele. Vou falar com ele. É o dever dele. Não, filho, pode deixar que eu ligo. Vou ligar agora. Eu resolvi isso, tá? Ai, quem é que tá me dando essa hora, velho? A Carol não, né? A Carol não, Jesus. Oi, Carol. Até que fim atendeu, hein? Até que fim o quê? Olha só, você curta e grossa. Você precisa ajudar de alguma forma a cuidar dos seus filhos. Como que eu vou ajudar a cuidar dos filhos, sendo que eu não sei cuidar de criança? Olha só, se você não sabe cuidar de criança, então você pague alguém pra cuidar das crianças. Como que eu vou pagar alguém que sabe muito bem que eu tô sem trabalhar? Ah, arruma um emprego, é fácil. Vai. Não é doente? Pode arrumar um emprego. Você sabe muito bem que não tá fácil arrumar emprego no Brasil. Você sabe muito bem disso. Pra trabalhar, basta querer, tá bom? Tá, tá. Eu vou ver o que eu consigo fazer, tá bom? Tchau, tchau. Não enche o saco. Tchau. Pô, cara, aquela mulher lá... Aquela treta que deu lá das duas mulheres que engravidaram? Uhum. Pô, tá enchendo o saco lá, querendo que eu ajudo elas agora, as crianças nasceram. Aí, pô, quer que eu ajudo a cuidar de criança. Como que eu vou cuidar de criança, velho? Nunca meti a mão na criança. Aí, quer que eu pague o babá pra ajudar elas. Sem trampo, né, velho? Como que eu vou arrumar dinheiro pra pagar? Você não tem experiência com nada, irmão? Experiência em dormir. Meu Deus, cara. Dormir eu tenho experiência. Tomar aquela geladinha, aí sim. Meu Deus. O que resta é cair no botão de aplicativo, cara. Aqui dá dinheiro. Se trabalhar, né? O que você acha? Você não é puxado, não, velho? Não é não, pô. Não é não, cara. Ó, pouquinho de remedinho de dor de cabeça, paciência, você consegue. É, mas como que funciona? Tipo, tem a questão do carro, pá... Você tem o carro, né? Tem que ter habilitado, né? Não, o carro tem lá. Tem habilitação também, isso aí é tranquilo. Então, aí, irmão, você tem que trocar. Mas você tem que ficar nas áreas boas aqui, né? Na região aqui. Entendeu? Essas corridas baratas não pegam, não. Porque é horrível. A gente chama de cracuda, porque é muito pequeno, entendeu? Ah, o Locitão pega as corridas maiores. Mas aí, aparece no aplicativo o tamanho da corrida? Tal. Se é grande ou pequeno ou grande. Como funciona isso? Ah, aparece lá o valor e o destino, entendeu? Aí você vê. Isso aí, moleque. Boa dica. Tem que fazer esse corre aí agora, hein? Opa, entrou a corrida, hein? Isso aí tá aqui, corrida grande, valorzinho legal. Vamos lá. Boa tarde. Boa tarde. Mas pode entrar aí. Tudo bom, amigo? Beleza. É aí, fã, né? Isso, sim, o Rafael, né? Isso. Eu vou procurar já aqui. Tá bom. É longe, hein? É longe, socorrido. Tem certeza? Absoluta. Tá. Ah, vamos lá. Não tem problema, não, né? Tá, porque pro Jack é longe, né? Tá, vamos lá. Ah, não, mas pra essa tua área aí não é de risco, não. Só porque é longe mesmo. Mas dá pra ir tranquilo. É, mas não é onde você fatura mais? Sim, sim, sim. Corrida grande, corrida boa, boa. Corrida boa. Nada a que reclamar. Como é você fazer o que antes disso? Nada. Impossível, sério? É, porque eu estudava, né? Então, a faculdade deu muito certo. Tem uns projetos com a mulher também que não deu certo, mas... Mas eu tô nessa aí, né? Mas faz parte. Na hora dá certo. Ah, beleza. Já tá chegando, não tá? Tá, tá. Tá chegando aqui, já. Tá chegando. Eu acabei me perdendo aqui, tô olhando o telefone. Tá chegando, já. Vou tentar fazer o pagamento aqui pra você? Mas tá pagando dinheiro aqui, cara. Não, eu tô sem dinheiro aqui agora, entendeu? Sério? É, eu não ando com dinheiro. Por sacanagem, hoje também não tô com cartão. Caramba. Seu Ivan, você pode chamar de Ivan, né? Seu Ivan ia ficar muito formal, né? Cara, eu não tô conseguindo esse tal pagamento aqui, ó. Chega o Jair, mas... E aí, o que a gente faz agora, cara? Como que você vai receber isso? Tá sem dinheiro? Eu não tô conseguindo pagar pelo aplicativo. Mas você sabe que o aplicativo te faz ressarcimento, né? Você não fica sem dinheiro. Beleza? Eu tenho que ir lá. Mas ele vai ressarcir, você deixa lá onde eu saio? Tá, porque... Eu não sei como funciona muito bem isso, entendeu? Porque raramente isso acontece. Tá, não, beleza. Vai lá, te adianta lá, então. Ah, desculpa, tá? Ivan, desculpa mesmo. Vou ligar pro amigo aqui pra ver como é que faz isso, cara. Ah, boa, que cheque, hein? Palhar depois. Olha que cheque. O que eu faço com esse carro agora pra abastecer? Caral, então, eu comecei a rodar no aplicativo, só que eu fiz uma corrida aqui e não caiu o dinheiro. Eu tô precisando que você faça um fixe pra abastecer aqui. O carro ficou sem combustível e eu preciso continuar trabalhando. Tem como mandar um fixe aí? Ah, tu tem certeza disso? Poxa, mas eu pedi pra você trabalhar pra me ajudar, que eu tô precisando de dinheiro, agora tu me liga pedindo dinheiro? Eu preciso de dinheiro pra fazer dinheiro. O aplicativo só paga na semana seguinte e acabou o dinheiro e eu tô sem combustível. Preciso que você faça, manda uma merrequinha aí, né, pra eu abastecer aqui e continuar fazendo dinheiro. Pra semana que vem a gente ter dinheiro. Agora tu me apertou sem me abraçar, né, mas tudo bem. Vou fazer o depósito aí pra tu. 50 reais dá? Ah, 50 reais, bota combustível pra 50 reais. Pô, dobra aí, né, dobra aí que dá pra alguma coisa. Ai, ai, olha só. Vai entrar com juros e correção monetária, tá bom? Fala, meu parceiro, Ivan. E aí, cara? Tá, meu camarada, beleza? Ah, beleza. Tá trabalhando com o aplicativo, tá vendo você num carro maneiro aí? Não, não, não. Eu vou fazer outra parada que eu tô fazendo aí, cara. Não é nada de aplicativo, não. Mas de resto, tá tudo bem? Tá tranquilo? Mais ou menos, mais ou menos. E tu? Ah, cara, vamos levando, né? Tem um filho lá pra tu criar lá da mulher, mano. Filho pra criar? Não, não tem filho nenhum não, cara. Tá doido? Tem que ver direitinho aí, mano. Esse moleque não é meu, não. Não, não é meu também não, pô. Pois é. Ah, pô, abode e vê, mano. Caraca, notícia é essa de encontro aqui, você me fala um negócio desse, mas tranquilo, meu irmão, não vai ir no Ness. O negócio não tá muito bom pra mim, não, velho. Vai lá. Já é, vai Ness, tá, meu irmão? Bom trabalho pra tu aí, tá? Valeu, Ivan. Um abraço. Valeu. Meu irmão, tá difícil. O Paulo tem que aparecer agora, logo agora, velho. Vai, complicado demais, hein? Isso, olha só o que a Luna tá fazendo. Vai lá, Luna. Vai, Bernardo, também. Vai, garotão. Isso, fica lá pertinho da irmã, vai. Isso, coisas lindas, filhos do papai. Ih, ih, ih. Meu jogador caro. Ih, que é bom. Mais ou menos? Vai, mais ainda. Mais ainda. Legal, né, cara? Tem um amiguinho brincar com a filha aí, né? É, são, os dois são meus. Olha, ó. Casal, cara. É seu também? É, essa aqui é a mão também, meu garotão. É meu jogador caro, filha. Ele é meu, pô. Ah, tá bonito, vai, fala. Sério, é sério, os dois. Vem cá, vem cá, vem cá. Ih, carota. Olha aqui a nossa amiga aqui, ó. Bate na mão da nossa amiga aí. Bate assim. Ih, já, já. Eu vou lá, hein. Pode porque, cara, não tá dando assim. Não, cara do pai. Parabéns aí, tá? Parabéns aí. Vamos lá, Felipe. Sério mesmo, parabéns aí, tá bom? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma